Ela curte um rap, um funk, um zamba, intelectual, essa mina lenite Ela me afronta em qualquer treta, nós num lugar afrodesíaco na cama Ela é afrodite, como não me apaixonar pela morena, calça larga como Se não bastar, se ela bota um decote, mulher bonita mexe com meu coração Agora entendi a situação do seu Jorge, bem Jorge Vem! Sanky! O que vocês querem ver? Sanky! O que vocês vão ver? Sanky! Isso aí, vem com nós na vibe, porra! Vem, geral, vem! Tá lindo demais! Ah, aí! Ah, cara! Já comecei de um jeito mais esperto Eu vi mostrar que nessa daqui também eu já tô de terno Por isso eu acho que você não rima correto Com meu dom se abre a porta do inferno Abre a porta do inferno E você veio falando aqui que hoje tu tá de terno Garantindo que você tá no mundo moderno E hoje tu não me rouba nada só porque tá de terno Entendi qual é a titulação O mundo é moderno Sou Felipe Boladão Tá vendo a consciência? Felipe Boladão, cê não saca a referência Quando assistir você é o Felipe Boladão É sua imbolança que te deixa aqui no chão Sabe por quê? Deixa eu te falar Você tá no Boladão, nada isso vai te ajudar Por isso sua rima não é raiz Quem nasceu pra Celia Não vai ser nem lá de Lins Tá vendo? Cê não tem a conduta Nunca vai ser nem lá de Lins na sua postura Eu não quero ser ninguém só pra poder te deixar em choque Juntando todas as mulheres que a cena fica forte Eu entendi até de boa A cena ia ficar forte Até você abrir a boca Pois você não vai pra voga E na rima boa sem que você nunca ouve Muito ao contrário, abaixa sua boca pra falar Porque quando eu pego o mic é só pra acrescentar Sabe por que na rima cê não se destaca? E quando eu pego o mic é pra matar igual você outros babaca Barulho para as rilas do CH LIA 1 a 0 LIA Leviski versus do rap Terminou? Começa Aqui vai 1 Nós somos índios mais pesados da tribo que incender e se abatar E se abatar Quer falar de Felipe mas não me estresse Escolhi Felipe Red Por isso que o impossível me interessa Vai ser diferente, então cê pega Cê sabe que agora, mano, o moleque quer pregar O Alevins que prega O impossível te interessa, mas cê é um resto de fetos Cê cita Felipe Red e rima igual Felipe Neto Aê! Pode ir pra ser vagabundo Entrei pela primeira, cê sai na porta dos mundos Não, você não entende o que agora cê sequela Felipe Neto nem rima, por isso cê afoga na banheira de Nutella Cê não entende, essa daqui que a função já que eu falei de Nutella Olha só, geração Cala a boca, pode ir pra No freestyle eu sou fruto Quem veio da lama, banheira de Nutella é lucro Pode ir pra eu sou amante Fazer um freestyle lapidado de amante Não, você que é Nutella sabe por que é rap e corrói Porque você é anfioso, porque você é playboy Essa aqui é diferença, essa aqui é a verdade Ninguém quer Nutella, pois procuramos outra prioridade Se cê fala que eu sou playboy, cê não conhece meu caminho Guerreiro, trabalhador, conquistando tudo sozinho Ó que ironia, e por cê chegar aqui cê precisou tá com a linha Não, você não entendeu seu rapaz Sabe por que eu te explico, agora eu que prospero Não precisei tá com a linha pra chegar aqui Assiste a primeira batalha, a gente ganhou de 2 a 0 Demorou, sou inteligente Só que cê lembra do futuro e não focou no seu presente É assim que paga em casa Eu vou não proceder, se citando muito futuro O presente matou você Deu uma coronhada na cabeça da mina ali, velho Tá porra Não, quem ganhou, quem ganhou Tem que ser quem ganhou Lia versus do rap Muito barulho pra ser terceiro bullish Eu quero ver, eu quero ver S столько Acebarem é naipe malandragem Geral, com a mão pra cima nessa porra Geral, geral, vai UOU 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 Aê, aê, aê Engraçado esse povo falar que um tem que carregar o outro Sempre com esse assunto já vejo que é escroto Até porque isso daqui é covarde Sabendo de YouTube pra caralho vai viver uma realidade Demorou, realidade é o que nós gosta Só que carregar é pouco Pra quem carregou o mundo inteiro nas cotas Aê, não te faço verdadeiro Se o mundo eu carrego, quem diria os meus parceiros Por isso que você virou suicida Então tarrega seu parceiro Eu carrego ele e tu como a tonta da tua vida Até porque você tá de gracinha Te dou um gasto com sete vida Cuida da dele, esquece a minha Eu cuido da minha vida, vou te explicar aqui no fim Cê tá falando muita merda, é por isso que eu tô aqui Cê não entendeu, é que você faz por hip hop Eu deixo claro que hoje em dia minha vida é o hip hop Sua vida é o hip hop Mas tu tá rimando assim, tá envoltando o super choque É super choque, favelada e improvisação Após o meu disco pra sobrevoar Cês lembra a tampa de um latão É só pra quem assiste, é pra realidade Desenhar o que ser assim É engraçado esses MC cheio de gracinha Vou com a tampa do latão e amassado igual latinha Essa parada que acontece Para com o seu ego pra ver se você também cresce É igual latinha E mano eu tô bruxa Ele latinha ao latão É indo do lixo ao luxo Aê Cê não entendeu essa improvisação No proceder lixo ao luxo Choral como tudo deve ser Vamos pra essa batalha família Isso é louro Gisele Vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas da linha Do rapper Máximo respeito mano Barulho para as minas aqui também Porque isso é resistente Cê é louro Tô com a tampa É só pra tudo